É lamentável, eu me alevo porque estou em Cristo Jesus, mas pelo outro lado eu sou ser humano também, tem dias também que eu amanheço pensando, meditando nisso, o Nani, o desembargador, o Ministério Público, tudo anulando a sentença e julgamento, a sentença aí, 42 anos foi, primeira vez foi 45, 6 meses, 10 dias, aí depois 42 anos, aí agora foi anulado novamente, é lamentável isso aí, mas eu creio, acredito, porque em todos os setores, em todos os órgãos tem a deficiência, tem a deficiência e nós podemos presenciar sobre isso aí. Não, porque já está bem no futuro, lá não tem mais nada. Agora uma coisa, na época foi dito que todo mundo poderia começar uma disputa de terra, teve o seu disputa de terra ou o seu tratou de terra? Não, não teve. Tudo isso aí foi elaborado na delegacia, está aqui o réu, e eles sozinhos na delegacia, fizeram o documento lá e mandaram ele assinar o documento, que tinha vindo isso. Eu acho não, eu creio, eu tenho certeza. Qual é a arma da inveja? É a calúnia, não é verdade? Porque eu sempre vivi do meu trabalho, eu fui preso, eu era funcionário da Yamaha, eu estava lá no meu terreno lá, eu tinha feito cirurgia na minha perna, no meu joelho, eu estava com licença médica lá, quando ocorreu isso aí, entendeu? A ocasião disso aí foi uma dívida trabalhista. O réu trabalhou com esse senhor lá e esse senhor ficou devendo ele. Isso aí ele foi lá, pediu o que devia a ele e acabou nisso aí. Aí na delegacia elaboraram isso aí, de vendo que tinha uma ação e nada de ação, porque ele mesmo nunca foi intimado para nada. E esse terreno que eu tinha lá eu já vendi para me pagar a ONU de advogado. Acabei com tudo já, entendeu? E continuo aqui dentro. Mas esperançoso aqui dentro. Eu creio na justiça do meu Estado ainda. Não, não, isso aí eu falei, eu até falei uma vez anterior e eu também já falei. A respeito de ação, o meu foco é sair daqui. Porque eu peço para Deus, que Deus me dê saúde e vontade para me trabalhar. Entendeu? Olha, eu vim para cá, minha esposa era sadia. Hoje é dependente de remédio controlado. Perdi meu pai, não deixaram ver meu pai. Perdi minha irmã e eu aqui dentro. Por isso que eu falo, só Deus na vida da gente. Para a gente suportar. Não, eu tenho mais irmãos. Graças a Deus. Todos os finais de semana estão aqui dentro para me visitar. Tudo, graças a Deus. E eu peço apoio da equipe, da imprensa, para que possam divulgar isso aí, que é um meio muito importante, meio da sociedade, da imprensa. E desde já eu fico grato, eu agradeço pela vida de vocês aqui e peço para que Deus me abençoe a vocês. Quando o senhor saiu, o senhor pensa em continuar vindo aqui, me abençoe a vocês? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, nesse período que eu estou aqui dentro, eu já tenho uma nova visão. Tenho uma nova visão. Inclusive, até já conversei aí com o doutor Josemi, ele já falou assim, quando eu sair daqui, as portas estão abertas para te vir visitar aqui. Fazer o trabalho de evangelização aqui dentro. Porque tem muitas pessoas aqui que precisam de ouvir a palavra. Uma palavra de consolo, de conforto. Fazer o trabalho de evangelizar.